Jornal da Cidade. Oferecimento. Ricardo Alfajoias. 40 anos de tradição. Duas lojas no centro de Lavras. 98702-6505. Olá pra você que se liga em mais um Jornal da Cidade que traz os seguintes destaques. Petrobras anuncia aumento da gasolina, diesel e gás de cozinha a partir de hoje. Prefeitura divulga calendário de vacinação contra a Covid-19 para esta semana. Preço da casa própria tem maior alta mensal em sete anos. Cruzeiro enfrenta Curitiba buscando regularidade na Série B. Tem também a previsão do tempo para amanhã. Terça-feira, 6 de julho. O Jornal da Cidade começa em um minuto. Atenção você! Filho ou neto, sabia que aprender um novo idioma ajuda a aprender? Prevenir doenças degenerativas como Alzheimer? Pensando nisso, a Wizard está oferecendo um minicurso de inglês para pessoas com 60 anos ou mais. Fácil e acessível a todos. E mais, com degustação, dois encontros gratuitos, presenciais ou por meio de nossa escola virtual. Mais informações 3821-2601. Wizard, você bilingue. A Prefeitura de Lavras tem trabalhado para vacinar toda a população o mais rápido possível. Milhares de pessoas já foram imunizadas, mas a pandemia ainda não acabou. Hospitais estão lotados, famílias ainda estão perdendo entes queridos. E enquanto a maioria da população não estiver vacinada, o uso de máscara ainda é a forma mais eficiente de proteger você e quem você ama. Vamos juntos vencer essa batalha. Continue usando máscara. Governo de Lavras. Gestão 2021-2024. O brasileiro não tem um minuto de paz neste país. É que a Petrobras anunciou que vai subir o preço dos combustíveis mais uma vez. A partir desta terça-feira, o diesel, a gasolina e o gás de cozinha vão ficar mais caros. O reajuste da gasolina na refinaria será de 6,3% e o do diesel será de 3,7%. Já o gás de cozinha terá uma alta no preço de 6%, o que significa na distribuidora um crescimento de 20 centavos por quilo no botijão. Só neste ano, a gasolina acumula uma alta de 46%, sendo encontrada nos postos do país, inclusive aqui em Lavras, com preço superior a R$ 6,00 o litro. Já o diesel acumula alta de 40% e está com preço médio de R$ 5,89 o litro. O gás de cozinha já é vendido em boa parte do país com preços acima de R$ 100,00 o botijão de 13 quilos. Pessoas com 51 anos completos foram vacinadas em Lavras nesta terça-feira. Amanhã, dia 7, a imunização será para quem tem 50 anos e para os trabalhadores do transporte ferroviário, das 8 às 4h30 da tarde. Já na quinta-feira, dia 8, serão vacinadas as pessoas com 49 anos completos. A vacinação segue acontecendo no PSF 12, do bairro Jardim Glória, e no PSF 17, localizado no bairro Dona Wanda. É preciso levar um documento de identidade com foto, o CPF, cartão de vacina, cartão do SUS e um comprovante de endereço. No caso dos trabalhadores do transporte ferroviário, também é preciso levar um comprovante de vínculo empregatício. Realizar o sonho da casa própria ficou novamente mais caro aos brasileiros, após a alta de 0,57% no preço dos imóveis registrada no mês de junho. Trata-se da maior valorização mensal desde agosto de 2014, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo índice FIPZAP, que acompanha a valorização dos imóveis nas 50 principais cidades do Brasil. Com o resultado do mês passado, o índice fechou o primeiro semestre de 2021 com valorização de 2,17%, variação inferior à inflação de 3,82%, esperada para o período. Caso o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, seja confirmado, o preço dos imóveis residenciais terá sofrido uma queda real na casa de 1,58%. As movimentações fazem o valor médio do metro quadrado disponível para venda no Brasil saltar para R$ 7.655. Corresponde que para colocar as mãos nas chaves de um apartamento padrão com 65 metros quadrados e até dois dormitórios, é necessário desembolsar em média R$ 497.575. Cruzeiro e Curitiba se enfrentam a partir das sete da noite no Mineirão pela décima rodada do Brasileirão Série B. Enquanto a Raposa busca regularidade na competição, pois tem apenas nove pontos em 27 possíveis, a equipe paranaense vem embalada após cinco vitórias consecutivas, o que ele coloca na vice-liderança com 19 pontos. Além disso, será o reencontro do Cruzeiro com o atacante Léo Gamalho, carrasco da equipe na Copa do Brasil do ano passado, quando marcou três gols pelo CRB nos dois jogos contra os mineiros. Ele ainda fez outro no confronto entre as duas equipes pela Série B de 2020, antes de se transferir para o futebol do mundo árabe. O centroavante do Coxa já anotou 11 gols em 19 jogos disputados em 2021. Só lembrando que o Cruzeiro vem de dois empates, 3 a 3 com Guarani em casa e 0 a 0 diante do Brasil em Pelotas, no sul do país. E vamos agora à previsão do tempo aqui no Jornal da Cidade. Segundo informações do Instituto Climatempo, a quarta-feira em Lavras será de sol com algumas nuvens. Os termômetros vão variar entre a mínima de 8 graus e a máxima de 23. Não há previsão de chuva mais uma vez. Rajadas de vento a 14 km por hora e a umidade do ar fica na casa dos 31%. Bom, e assim a gente encerra o Jornal da Cidade de hoje. Para falar com a nossa produção e ajudar a gente a fazer as próximas edições, é só entrar em contato pelos canais que estão aparecendo aí na sua tela. Então por hoje é só e a gente se vê de novo amanhã. Até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho